Opa, sexta-feira chegou, que dia gostoso, obrigada pela sua companhia. Mais um SBT e você tá no ar e é lógico que a gente tá com tudo hoje, confere aí. O SBT e você tá começando agora. E me diz uma coisa, você sabe como escolher o seu anticoncepcional com tantos no mercado? A prevenção das varizes e da trombose, o cuidado com as nossas pernas. Música gostosa com Vitor e Diego, agora no SBT e você. Que gostoso, né? Começar o programa assim com pessoas tão queridas e animadas. Agora eu apresento pra vocês e recebo aqui com todo prazer a dupla Vitor e Diego, lá de Ribeirão, né meninos? Tudo bem? Sejam bem-vindos, uma ótima tarde. Obrigado. Obrigado, prazer imenso estar aqui. Obrigada. Quantos anos vocês tocam juntos? Me conta. Olha, faz oito anos já de dupla. Oito anos? Que legal. Vitor e Diego, oito anos já. Tá, e agora vocês estão vindo aqui pra nossa região, é isso mesmo? Como é que é? É, recentemente entramos num escritório, né, que é a Mar Show e estamos visitando muito São José do Rio Preto. Muito bem. Inclusive, a nossa música de trabalho tá tocando bastante nas rádios aqui da região também. Qual é a música de trabalho? É Festa Fantasia, chama. Um pouco que vocês vão tocar ela, é isso? Muito bem. Gostoso, né, gente? Quando a gente vê a coisa prosperando, né, o talento da nossa região e do nosso interior, assim, né, fazendo sucesso. E a primeira música de hoje pra gente conhecer vocês, qual é? Ah, vamos fazer uma música que, inclusive, vai... O clipe oficial dela vai sair no comecinho do mês agora, tá? A música chama Ex é Ex. Ex é Ex. Isso. E pra vocês, Ex é Ex? Ah, com certeza. É Ex, né? É Ex, né? Então tá bom, vamos lá, Vitor e Diego no SBT e você. Ex, é Ex e ponto. E ponto. Lá vai ela, levando seus sonhos na mala, pegou o porta-retrato da sala e vai levando o coração nas mãos. Estádias as quebradas é por culpa dele, sempre falei pra ela, não confie nele, ela não tomou cuidado e ele fez todo esse estrago. Amigo, eu sei que jurei que Ex é Ex, mas não posso ver ela sofrendo outra vez, vou levar um vinho e um buquê de flor, quem sabe meu carinho cura a sua dor. Amigo, eu sei que jurei que Ex é Ex, mas não posso ver ela sofrendo outra vez, se preciso for eu choro ao lado dela, eu quebro o juramento e volto com ela. Ah, 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 ah. Lá vai ela, levando seus sonhos na mala, pegou o porta-retrato da sala e vai levando o coração nas mãos. Estádias as quebradas é por culpa dele, sempre falei pra ela, não confie nele, ela não tomou cuidado e ele fez todo esse estrago. Amigo, eu sei que jurei que Ex é Ex, mas não posso ver ela sofrendo outra vez, vou levar um vinho e um buquê de flor, quem sabe meu carinho cura a sua dor. Amigo, eu sei que jurei que Ex é Ex, mas não posso ver ela sofrendo outra vez, se preciso for eu choro ao lado dela, eu quebro o juramento e volto com ela, eu vou voltar com ela. E você aí em casa, meu amigo, vai voltar ou não vai? Fim de semana tá aí, né? Percebi por essa música, esse cara da música aí é coração mole, né? É, né? E vocês dois são coração... Ex, é Ex, mas não é Ex, né? É um manteigão ali, né? Vocês são manteigão também? Não. Como é que é? Ou é cabra macho, não chora, não tem coração duro, coração de pedra? Não? É, o homem chora também, né? Com certeza, né? Depende da situação. Depende da situação, volta com ela. Depende da situação e sentimento também, né? Legal, menino. É só a música, é só a música pra não dar briga em casa, tá bom? É só uma música. Falou tudo, beleza. Obrigada, meninos, eu já volto pra conversar mais um pouquinho com vocês, tá bom? Porque, olha, agora a gente vai entrar no nosso primeiro assunto de hoje, que é o seguinte, segundo o IBGE, 61,6% das mulheres fazem uso da pílula regularmente pra evitar a gravidez, né? Mas pipocam na mídia aí um monte de relatos de usuários de comprimidos que tiveram problemas graves, como por exemplo, trombose. Eu vou conversar com o doutor José Luiz Crivelin, que é ginecologista e vai falar tudo sobre os benditos ou malditos anticoncepcionais que eu não sei, né? Tudo bom, doutor Crivelin? Seja bem-vindo. Tudo bem, amiga. Obrigado. Boa tarde pra você, boa tarde pros nossos espectadores. Muita mulher tem dúvida com anticoncepcional, né, doutor? Porque, como eu falei agora ali, né? Mais de 60% das mulheres tomam o anticoncepcional. Mas, muitas delas às vezes têm uma dúvida, será que esse remédio tá me fazendo mal? Será que ele tá causando algum sintoma que eu não tô percebendo? Engordando, emagrecendo, celulite, aquela coisa toda. Então, a gente vai do começo, né? Todas as mulheres podem fazer uso do anticoncepcional? Basta encontrar o certo? Então, existem alguns critérios que são estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde pra gente poder indicar ou não o anticoncepcional. Então, a primeira recomendação é que toda mulher que deseja tomar o anticoncepcional, que procure uma orientação médica, passe pelo seu médico ginecologista e ele vai avaliar os riscos dessa paciente e saber se ela tem ou não contraindicação por anticoncepcional. Entendi. Depende da idade também, doutor? Uma mulher de 18 anos, 20 anos que quer tomar a pílula é diferente de uma que já tem 40, por exemplo? Depende da idade e depende de outros fatores de risco, como, por exemplo, o tabagismo, né? A mulher, depois dos 35 anos, se ela for fumante, a gente recomenda que ou ela abandone o cigarro ou ela abandone o anticoncepcional. Porque o risco de ela ter uma trombose depois dos 35 anos, associando a idade com o cigarro e o anticoncepcional, é muito alto. É, esse daí é o nosso outro assunto de hoje, tá? A gente vai falar sobre as varizes, sobre a trombose, sobre se realmente tem essa relação que o doutor falou aí, até onde você deve ficar esperta, né? Quem em casa nunca tomou, doutor, pode tomar por conta? Pode ir na farmácia escolher um anticoncepcional lá, unidunitê, porque tem tantos, né? Hoje, a gente vai mostrar daqui a pouco pra você. É, a recomendação sempre que procure um ginecologista, por quê? Existem anticoncepcionais só com progesterona, que normalmente a gente usa nas mulheres que estão amamentando, por exemplo. Existe a associação do anticoncepcional que tem estrogênio sintético, retinilistradiol, mais a progesterona. E hoje nós temos no mercado anticoncepcionais que tem estrogênio natural, que é um estrogênio bioidêntico, um estrogênio semelhante ao estrogênio que é produzido pelo ovário da mulher, em associação com a progesterona. Então, o ginecologista, ele vai avaliar qual que é o melhor anticoncepcional, qual que é a melhor associação de progesterona pra essa paciente. Porque o anticoncepcional, ele tem outros efeitos benéficos. Então, ele melhora a questão da oleosidade da pele, ele melhora a questão da queda do cabelo, ele melhora a questão do extortismo, que é o aparecimento dos peros, onde normalmente a mulher não deseja. E isso depende da associação que nós fazemos entre o estrogênio e a progesterona. Por isso que a gente sempre orienta que a paciente procure o seu ginecologista. Hoje em Rio Preto, nós temos, além da rede particular dos convênios, todas as unidades básicas de saúde têm ginecologista. Inclusive, a prefeitura disponibiliza o anticoncepcional na rede pública, que a paciente não tem gasto nenhum, não tem custo nenhum pra adquirir o anticoncepcional. Quando que ela sabe, doutor, que tem alguma coisa errada, por exemplo, até em curto, médio e longo prazo, com aquele remédio que ela tá tomando? Qual é a primeira reação que é indesejada que ela deve parar de tomar? Então, uma reação indesejada que ela deve parar de tomar anticoncepcional é só começar a ter sintomas de dor na perna, né? Então, assim, a trombose, o que que normalmente ela leva? Ela leva a dor na perna, vermelhidão na perna, essa perna vai ficar quente. Então, esse é um sintoma, é um sinal de alerta. Isso em curto prazo já pode acontecer? Em curto prazo já pode aparecer. Olha! Porque o risco da trombose com o anticoncepcional, ele é maior no início do tratamento. Então, quando a paciente começa a tomar o anticoncepcional, principalmente nos primeiros três meses, ela tem um risco muito aumentado de ter uma trombose. Depois que passa esses três meses, esse risco começa a diminuir e depois de um ano, o risco dela ter uma trombose tomando o anticoncepcional é o mesmo da população geral. Olha só! Então, hoje, quando a paciente toma o anticoncepcional, a não ser que ela queira dar uma pausa pra ela menstruar, a gente não suspende mais o anticoncepcional, ela não vai descansar do anticoncepcional. Ela vai tomar o anticoncepcional contínuo. Pode dar pausa de uma semana, de quatro dias ou tomar sem pausa, isso depende de cada paciente. Mas o risco é maior quando ela reinicia o anticoncepcional. Entendido! E olha, eu quero muito que você fique aqui, porque no próximo bloco o doutor trouxe pra gente uma cartelinha explicativa pra tirar todas as dúvidas de você que tá em casa. Pode mandar no nosso WhatsApp também de como tomar. A gente vai mostrar pra você quais são os principais aí que tem no mercado e também outras formas. A gente vai mostrar o DIU e o ANEL também, é isso, doutor? Isso, o ANEL vaginal, que é um anticoncepcional que é usado por via vaginal e que a absorção dele é feita pela mucosa vaginal. Perfeito! Então no próximo bloco a gente vai mostrar tudo isso pra você. Já volto aqui pra gente continuar nosso bate-papo, tá bom? Tá ótimo! Agora vamos falar de Dindin? É que tá um dinheirinho a mais aí, hein? Chegou o momento da gente conhecer os prêmios do Saúde Cap pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Dá uma olhadinha aí, ó. No primeiro prêmio tem 5 mil, no segundo tem 10 mil, no terceiro tem 15 mil reais e no quarto prêmio tem uma casa pra você no valor de 200 mil mais 100 mil reais em dinheiro. E ainda tem os giros da sorte, que são 10 prêmios de 2 mil reais pra cada ganhador. Gente, o sorteio acontece dia 24, domingo, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. E o valor do certificado é só 15 reais. A realização é do Hospital de Amor, então aproveite, tá bom? E falando em amor, eu estou com o Vítor e o Diego aqui ao vivo hoje no SBT e você. A próxima música pra saída de bloco também é romântica ou não? É... 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 Vai, vai, velho! Tá abrindo a sofrência, né? Sofrência, então bora sofrer. E por você bebi o mar inteiro Mas me acostumei com a vida de solteiro Olha ela ligando, sofrendo, chorando Logo agora, logo agora que eu não tô prestando Por você bebi o mar inteiro Mas me acostumei com a vida de solteiro Olha ela ligando, sofrendo, chorando Logo agora, logo agora que eu não tô prestando Que gostoso ter a sua companhia nessa sexta-feira, né? Brasil ganhou ali, né, gente? Gente, ó, foi a la Corinthians, né? No finalzaço, né? Bom, legal Ó, agora vamos falar o seguinte Hoje, sexta-feira, é dia de você prestar atenção nessa dica que eu vou te dar Pra transformar de uma vez por todas o seu sorriso Você precisa conhecer a Mundo e Dentes É uma clínica completa com atendimento especializado Pra cada necessidade Então, tem desde a odonto-pediatria, pras crianças, né? Até os implantes e as próteses também Então, pensa num atendimento especial, gente Olha só esse vídeo da Juliana e da Aparecida Meu sorriso não era muito bonito Eu ficava um pouco constrangida Eu vim de um tratamento longo E que eu não tive resultados Aí eu vim até a Mundo e Dentes Onde eu fui muito bem recebida E eu tive grandes expectativas A Mundo e Dentes fez da minha vida mais feliz Eu uso muito batom vermelho, roxo Porque eu não tenho vergonha Hoje eu quero mostrar o meu sorriso É completamente diferente Um sorriso bonito pode transformar a gente bem mais feliz Mundo e Dentes Abrace essa experiência Viu só? Depoimentos reais pra gente É isso mesmo, viu? Abrace essa experiência E transforme o seu sorriso de uma vez por todas Aliás, transforme sua vida, né? Porque a hora que a gente transforma o nosso sorriso A gente eleva a autoestima A gente come melhor A gente sorri melhor E a gente é mais feliz, né? Então aproveite, tá bom? Bom, no comecinho do outro bloco A gente conversou sobre o anticoncepcional, né? Já conversei com o doutor Crivellin Daqui a pouco eu vou te mostrar A diferença de um e de outro E ele falou o seguinte Mirá, tem risco sim, viu? Tem ligação entre o anticoncepcional E a trombose As doenças de circulação da nossa perna Eu vou bater um papo agora Com o doutor Ronaldo Adriano Lopes Ele é cirurgião vascular Tudo bom, doutor? Vou ficar aqui no sofá com você Tudo certo? Seja bem-vindo ao SBT e você Obrigado, Mirá Prazer e uma honra Estar aqui com você no seu programa Obrigada Responder as suas perguntas Doutor, primeira pergunta de todas A trombose nas nossas pernas Ela se inicia através das varizes Ou não tem nada a ver? Pode se iniciar através das varizes As varizes aumentam o risco De um paciente ter trombose Mas o paciente pode ter uma trombose Mesmo sem ter as varizes E realmente tem essa ligação Com o anticoncepcional? Sim Ele é um dos causadores? Tem uma ligação muito importante O paciente que usa o anticoncepcional E desenvolve uma trombose Que não tenha tido algum outro problema Uma viagem prolongada Uma cirurgia grande Normalmente a gente vai atribuir Essa trombose ao uso do anticoncepcional Tá Quem tá em casa e doutor Não sabe o que é uma trombose O que é a trombose em si? O que é a trombose? No corpo nós temos artérias Que levam sangue pra todo o corpo Certo E a gente tem veias Que trazem esse sangue De volta pro coração Quando nós estamos falando dessa trombose A gente tá falando de trombose venosa profunda Uma trombose das veias O sangue coagula dentro da veia Ele endurece Forma uma massa E impede o retorno do sangue pro coração Muito comum nas pernas dos pacientes Também pode ter no braço Ou outras partes do corpo Não é só na perna então? Não A trombose pode ter no corpo todo Tá Os meninos que estão ali cantando Né? Com a gente Durante o show Com certeza vocês forçam bastante a perna de vocês Né? Pula bastante Deve pular, deve cansar Deve correr de um lado pro outro Agacha, volta Agacha, volta Esse tipo de exercício que eles fazem é saudável? Porque depois eu quero linkar com outras profissões também Que as pessoas ficam muito tempo em pé Esse tipo de exercício que eles fazem é saudável ou não pras pernas? O paciente que faz atividade física Que na profissão dele Seja uma profissão que movimente as pernas Isso diminui o risco do paciente desenvolver a trombose Porque o sangue vai estar mexendo O sangue vai estar andando no corpo Por essa movimentação Agora, aquele porteiro do prédio Que fica sentado o dia todo Sem se mexer O policial que fica de guarda lá no quartel De pé o dia todo Sem se mexer Esse paciente tem um risco aumentado da trombose Porque ele fica parado Ele fica parado de pé Não movimenta a perna Não circula O sangue não circula corretamente Muito bem E olha, sempre que a gente fala aqui De prevenção de qualquer doença Eu acho super importante a gente conhecer um pouquinho Superficialmente, claro Do nosso corpo, né, doutor? Esses dias eu fiz um programa sobre a nossa boca E aí a gente tem que conhecer um pouquinho da nossa boca Então vamos até ali pra mostrar um pouquinho Como que é o funcionamento das veias E tudo mais do nosso corpo Onde é que acontece todo esse problema Que o doutor Ronaldo tá falando pra gente, né? Pode pôr a primeira foto, por favor Ó, esse aqui é o nosso ideal, né? Isso aqui é o que a gente olha nas revistas aí Mas a gente sabe que isso aqui é Photoshop, né, doutor? Isso aqui tem muita pintura Então quer dizer, não tente, não sofra Comparando as suas pernas com pernas assim Porque a realidade é outra, né? Vamos dar uma olhada aí, ó A realidade tá aí, gente Nua, crua, doída, né? Se a gente não cuidar, ela vem mesmo, né, doutor? E vem A doença de varizes, a insuficiência venosa É uma doença muito prevalente na população 30% da população vai ter essa doença nas pernas Puxa E o aspecto é esse mesmo É uma doença muito comum Muita internação pra tratamento Muitas consequências pela doença E vamos entender um pouquinho da circulação agora? Aqui As veias profundas do membro inferior O que que significa as veias profundas, doutor? O sangue, como eu já tinha dito Vai pro corpo por uma artéria E ele volta por essas veias Então nas pernas nós temos o sistema venoso profundo Que são aquelas veias que andam próximas ao osso da perna Dentro dos músculos, próximo ao osso E tem um sistema venoso superficial Que vai estar em outro slide Tá, vamos ver Que mostra mais as safenas Certo Quando tem algum problema, quando tem a trombose Normalmente é uma dessas veias aqui que entope Então o sangue que tinha que voltar pro corpo Vai ter um entupimento aqui Ele vai ter dificuldade pra voltar pro corpo É a hora que a perna pra baixo vai ficar inchada Vai ficar vermelha, vai ficar dolorida Perfeito Tem mais uma foto? Vamos lá Essa daqui, o que que é? Essa aqui é o sistema venoso superficial Que tá demonstrando a safena do paciente Ah, é a que passa no meirinho Isso E aqui já mostra uma veia varicosa Essa daqui é branquinha? A branquinha Então o certo é ela ser lisinha assim? Lisinha Ela tem que ser lisa, tá? Manter o paralelismo das paredes Aqui ela já não, aqui ela já tá toda tortuosa Essa tortuosa é o que a gente vê por cima da Exatamente As varizes Naquela primeira foto lá já tinha Um desenho ali daquela varize na perna do paciente Um desenho Agora pra gente entender tudo isso Tem mais alguma foto ou acabou? Tem mais essa? Ah tá A safena boa, sem doença nenhuma, tá? A safena vai ajudar a devolver o sangue pro corpo O sangue que tá passando na periferia da pele Vai ser coletado pela safena A safena é uma das principais ali, responsáveis pela situação Sim, ela é muito importante Tá Ela é muito importante Ok, a última foto Esse aqui é o nosso É o nosso medo Ai, ai, ai É o nosso medo Olha lá, vamos entender A paciente que toma um anticoncepcional A paciente que tem variza A paciente que é obesa Que fez uma cirurgia grande Ela pode desenvolver isso aqui Isso aqui a gente chama de uma trombose venosa profunda Tá O certo seria, tá assim? É o entupimento Não, o certo é aqui, ó Tá lisinho Sem nada Sem nada Aqui, ó O sangue coagulou O sangue endureceu e entupiu 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 a veia Nossa Agora como é que o sangue líquido vai passar por aqui? Ele não consegue porque tem esse aqui entupindo Isso é a trombose Isso é a trombose Perfeito É a trombose venosa profunda Nosso grande medo dessa trombose venosa profunda É esse pedaço de sangue coagulado Essa sujeira Se soltar Pode caminhar da perna Vai pro corpo E vai se alojar no pulmão do paciente Ai, 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 ai Aí a doença se torna muito mais grave Então tem que cuidar antes que isso aconteça, gente Pelo amor de Deus E como é que a gente vai cuidar? A gente vai fazer um exame, né? Na hora que você passa pelo vascular O exame mais indicado pra saber se a saúde Da sua circulação em geral Das pernas É chamado Doppler O nome do exame, né? Pode ser chamado de ecodoppler Ou Doppler vascular Ou duplex scan É a mesma coisa O Doppler, ele está indicado Pra gente estudar as doenças das artérias E das veias, né? No caso das tromboses, né? Que todo mundo tem muito medo de trombose, né? Então, assim, as tromboses venosas E as tromboses arteriais Também a gente consegue ver Placas de gordura Placas de cálcio Aneurismas Que são as dilatações Da parede das artérias E o principal Que a gente mais faz É o mapeamento Das veias No pré-operatório das varizes Não, porque tem muita gente Que fala que tem dor na perna, né? E assim E não Externamente não vê nenhuma varizes, né? Então a gente precisa avaliar safena Que são as veias internas Então é um exame que pode ser feito Pra todas as idades, né? Desde crianças até idosos, né? Porque é um exame que é indolor Ele não é invasivo Ele não usa contraste Porque o contraste Ele tem algumas pessoas Que são alérgicas a contraste, né? E pacientes também com insuficiência renal O contraste ele acaba agravando Na televisão mostra muito, né? Essas medicações pra varizes Vai passar e vai sumir a varizes Isso não existe Os pacientes tabagistas, né? Eles têm muitos problemas arteriais Então o paciente que começa Vai fazer uma caminhadinha E não consegue Tem que parar várias vezes pra andar Porque sente dor nas pernas As artérias estão sendo comprometidas Pode estar tendo uma obstrução arterial, né? Então também é outra indicação De procurar um vascular Então eu acho que vale muito a pena Procurar um profissional, né? Um especialista e tirar todas essas dúvidas Tanto da parte venosa quanto arterial Eu acho que vale muito a pena É isso aí, doutora Flávia querida Um beijo grande pra você E olha, lembrando que o Doppler Também você pode fazer através do SUS, tá? Então quer dizer Não tem desculpa pra você não cuidar das suas pernas, né? Agora vamos ver os anticoncepcionais Que eu te falei no outro bloco Doutor Crivellin já tá aqui Você trouxe um monte de coisa, né, doutor? Esses daqui são os mais comuns? Aqueles de 21 dias? Como é que é? Isso, nós temos aqui os anticoncepcionais Mais comuns no mercado Nós temos anticoncepcionais Que a paciente toma Comprimido, né? Que ela toma por via oral Deixa eu mostrar essa cartelinha aqui Olha que legal Isso aqui não é anticoncepcional não, viu, gente? Isso aqui é só pra mostrar pra vocês Só pra mostrar pra vocês Só um exemplo pra paciente saber O que é anticoncepcional Esse é um regime Que a gente chama de anticoncepcional De uso contínuo Onde a paciente vai tomar Durante os 30 dias do mês Hoje nós temos anticoncepcionais Que a paciente pode tomar Durante 21 dias do mês E ela dá uma pausa de 7 dias Nessa pausa onde ela menstrua Nós temos anticoncepcionais Que ela toma durante 24 dias E ela dá uma pausa de 4 dias Nós temos anticoncepcionais De uso contínuo Que a paciente toma E ela não vai menstruar Ela vai ficar em amenorréia E hoje nós temos anticoncepcionais De uso estendido Que é um anticoncepcional Onde a paciente Ela escolhe o dia que ela quer menstruar Olha lá Então ela tem a possibilidade De fazer a pausa No dia que ela achar Que for mais interessante Ela pode menstruar A cada 2 meses Ela pode menstruar A cada 3 meses Talvez for fazer uma viagem Alguma coisa assim Ela consegue se programar Justamente pra isso Aquela paciente que vai pra praia Que não quer menstruar No dia que estiver na praia Não quer menstruar Quando estiver viajando Ela usa o anticoncepcional De uso estendido E ela dá a pausa Quando ela achar Que for mais interessante pra ela Show E quem esquece de tomar a pílula Tem outros métodos também Não tem? Existem outros métodos contraceptivos Nós temos o DIL Esse é o DIL, doutor? Esse é o DIL de progesterona Nunca vi assim de perto Esse DIL aqui Deixa eu mostrar aqui Ele é colocado dentro do útero Como a gente está mostrando aqui Nessa Essa partezinha vermelhinha Isso, essa partezinha vermelha aqui É o DIL E ele tem Aqui a progesterona Que só age dentro do útero A imagem dele Ele fica nessa posição Dentro do útero E aqui nós temos O DIL de cobre Que ele não tem hormônio Então esse DIL É um DIL que é colocado Também dentro do útero E ele não tem hormônio Ele só tem o cobre Que é a espermaticida Ah, entendi Esse aqui não tem hormônio Não tem hormônio Então quem não pode com hormônio Tem essa opção aqui Tem essa opção de usar o DIL Que é um método contraceptivo De alta eficácia Isso que eu ia falar É alta eficácia Ele tem 99,7% de eficácia Olha que legal É um método de longa duração Nós chamamos hoje Esses métodos de LARC Então o DIL de progesterona Ele tem uma duração De 5 anos E o DIL de cobre Nós temos hoje Modelos no mercado Que tem uma duração De 10 anos 10 anos? Nossa, mas que bom, né? E aquele anel ali, doutor? Então, nós temos outras Vias de administração Do anticoncepcional Não é só o comprimido Certo Então nós temos Um anel vaginal Esse anel vaginal Ele é um anticoncepcional Ele tem hormônio Dentro desse anel Ele vai soltando? Ele vai soltando Relativamente Todo dia ele pega Uma quantidade pequena De anticoncepcional Ele é colocado dentro da vagina No primeiro dia da menstruação E a paciente fica com ele 21 dias Aí ela retira esse anel É um anel flexível De borracha Ela retira o anel Fica uma semana sem o anel E depois ela volta A inserir o anel novamente Também é legal Para você que é esquecida Da cabeça Isso Principalmente para quem tem Dificuldade de tomar O anticoncepcional Que esquece de tomar O comprimido todo dia É uma opção interessante E tem o anticoncepcional injetável Que são as injeções Que nós temos dois tipos De anticoncepcional Injetável mensal Que a paciente toma A cada 30 dias Ela vai menstruar E temos o injetável trimestral Que ela toma a cada 90 dias E ele só tem progesterona Ela não vai menstruar Entendi Então existem várias opções De anticoncepcional Várias vias de administração Via oral Via intramuscular Via vaginal E temos outros métodos contraceptivos Que não são hormonais No caso do DIU de cobre E mesmo o DIU de progesterona Que é hormonal Ele só tem uma ação Intraútero Então como o nosso colega Doutor Ronaldo Falou agora Por respeito das tromboses O DIU de progesterona Ele não aumenta O risco de trombose Então uma paciente Com risco de trombose Uma paciente que tem Tromboferia Ela pode fazer uso Do DIU de progesterona Que ele é totalmente seguro Pela ação local dele Só dentro do Ultranil Dentro do método Muito bem E lembrando Nós estamos mostrando Aqui tudo isso pra você Não é pra você sair Que nem uma doida Na farmácia Tentando achar o nome Aqui e comprar Não A gente está mostrando Aqui pra você Pra você ter ideia Da diversidade que tem No mercado hoje Mas quem vai indicar O melhor pra você É só o seu ginecologista Individualmente De acordo com A tua vida De acordo com As doenças Sua necessidade E a necessidade Da paciente E a gente tenta Aliar os benefícios Do anticoncepcional Não só em relação A questão de evitar A gravidez Como eu disse No primeiro bloco A paciente que tem Muitas espinhas A paciente que tem A pele extremamente oleosa Que tem o cabelo oleoso Que tem queda de cabelo Existe um anticoncepcional Pra ela Que também vai ajudar A melhorar essa parte estética Então vai ajudar A melhorar as espinhas Vai diminuir A oleosidade do cabelo A oleosidade da pele Então a receita Do anticoncepcional Ela tem que ser individualizada Ela não pode ser feita Igual uma receita de bolo Que a gente receita O mesmo anticoncepcional Pra todo mundo Por isso que Ela tem que passar Pelo ginecologista Que ele tem capacidade Tem formação Pra escolher O melhor anticoncepcional E que vai dar O menor risco Pra paciente Muito bem Porque a gente Mulher É um bicho complicado Né? Então você já sabe Muito bem Você vai começar a usar um Às vezes não se adapta É muito bom Você ter um profissional Do teu lado Pra poder fazer uma mudança Caso seja necessário Daqui a pouco A gente conversa mais um pouquinho Se você tiver dúvida Em casa De quando tomar Esqueceu o que fazer Tem que tomar em jejum Tem que ter o mesmo horário Se engorda Se traz celulina A gente vai falar No outro bloco Já pode ir mandando Sua pergunta pra gente Lembrando Que a gente tem conteúdo Extra na internet hoje Tá? Então a gente vai ler O seu WhatsApp também Lá no nosso Facebook Do SBT Interior Já volto, tá doutor? Vamos conhecer os prêmios Agora do SPCAP? Você que mora em Aracatuba Presidente Prudente De toda essa região Vamos dar uma olhadinha aí Porque no primeiro prêmio Tá bom demais essa vez Tá 5 mil reais No segundo prêmio 10 mil E no terceiro prêmio 15 mil reais No quarto prêmio Tem uma casa pra você No valor de 200 mil Mais 100 mil reais Em grana E ainda tem os giros da sorte Com 10 prêmios De 2 mil reais Pra cada ganhador O sorteio Acontece dia 24 Domingo Às 9 horas da manhã Aqui no SBT Interior E o valor do certificado De contribuição É de 15 reais A realização É do Hospital Regional Do Câncer De Presidente Prudente Então boa sorte pra você Tá bom? A gente já volta a conversar Eu quero antes soltar o Minuto Copa Porque hoje foi sofrido o jogo E agora a gente está falando Todos os dias aqui De algumas curiosidades Que aconteceram ao longo das Copas Veja só A Copa del México Que aconteceu em 1970 Foi um marco na história Da televisão brasileira Isso porque os telespectadores Puderam assistir pela primeira vez A transmissão dos jogos Ao vivo De atores Muito legal, né gente? Já pensou, né? Primeira vez vendo o jogo lá Ao vivo e a cores Deve ter sido bem emocionante mesmo Vocês gostam de futebol, meninos? Muito Estão curtindo a Copa? Foi sofrido hoje, né? Você estava no caminho Você estava conseguindo ver? O Brasil está dando uma dor de cabeça Mas igual você falou, né? A lá Corinthians Então, né? Foi, né gente? Mas foi Se eu soubesse Eu tinha acordado um pouquinho mais tarde O jogo começou, né? Quase tinha até acordado É, não é verdade? A gente podia ter assistido Só o segundo tempo, né? Exato Vamos lá então Vamos encerrar esse bloco, por favor? Vamos sim Vitor e Diego No SBT e você Fui convidado Para uma festa fantasia Me vesti de super homem Ficou a mulher maravilha Quando cheguei Era uma festa muito louca O Batman e o Robin Já estavam tirando a roupa E o Mickey Mouse Estava mal de cerveja E a Cinderela Ouvindo moda sertaneja E a mulher gata Tava numa cachorrada Brigou com o rimém Até tomou sua espada Mas o que tinha na bebida desse povo A Chapeuzinho tá pegando até o lobo Mas o que tinha na bebida desse povo Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Mas o que tinha na bebida desse povo A Chapeuzinho tá pegando até o lobo Mas o que tinha na bebida desse povo Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco Mas o que tinha na bebida desse povo A Chapeuzinho tá pegando até o lobo Mas o que tinha na bebida... Oba, que bom que você me esperou Não me deixou aqui sozinha, né? Mais um SBT e você tá no ar Hoje é sexta E agora vamos dar uma olhada de novo Nos prêmios do SPCAP Você aí de casa Ou a que mora em Arassatuba E Presidente Prudente Tem que aproveitar Primeiro prêmio 5 mil No segundo 10 mil No terceiro 15 mil E no quarto prêmio tem uma casa No valor de 200 mil reais Mais 100 mil reais em dinheiro pra você, tá? E ainda tem os giros da sorte Com 10 prêmios de 2 mil reais Pra cada ganhador O sorteio acontece domingo Às 9 horas Aqui no SBT Interior E o valor do certificado de contribuição É de 15 reais A realização é do Hospital Regional do Câncer De Presidente Prudente Tá bom? Aproveite E aproveite também o Arraiá do Bem É um evento 100% beneficente Que vai ajudar 8 instituições de assistência social Aqui da nossa região Você vai ter show musical Comida, bebida típica Tudo aquilo que a gente adora, né? O evento vai ter também Espaço Kids E vai acontecer dia 23, tá? No palestra As instituições organizadoras Lar de Fátima Amique Fraterna Alma Autista E muitas outras Então aproveite Evento 100% beneficente A gente gosta, né? Então aproveite Agora os doutores estão aqui sentadinhos juntos Doutor Ronaldo e doutor Crivellin Vascular e ginecologista Porque tem tudo a ver Pelo que eu percebi aí O uso do anticoncepcional Com os riscos De ter varizes e tromboses, né? Tá vindo bastante pergunta Pela nossa internet Aqui pelo nosso WhatsApp Então daqui a pouquinho A gente vai responder Mais na internet também, tá bom? A gente migra daqui da TV Direto pro Facebook Do SBT interior Quem nunca tomou anticoncepcional Doutor e começou Ele já faz efeito no primeiro dia? O anticoncepcional Ele começa a ter Uma segurança Como método contraceptivo A partir da segunda cartela Então na realidade A partir do segundo mês A paciente não precisa usar Nenhum outro método contraceptivo Primeiro é bom Segurar Primeiro mês a gente pede Pra tomar o anticoncepcional E usar um outro método contraceptivo Lembrando sempre Que o anticoncepcional Ele não previne As doenças sexualmente transmissíveis Muito importante isso, gente O anticoncepcional Ele evita a gravidez Mas a gente sempre orienta Principalmente as mulheres As meninas Que são solteiras Que vão iniciar Sua vida sexual Que elas tomem o anticoncepcional Pra evitar uma gravidez Principalmente uma gravidez Na adolescência Que hoje a gente Luta muito Pra que isso não aconteça Mas que elas usam Um outro método De barreira Ou preservativo Pra evitar as doenças Sexualmente transmissíveis A AIDS A sífilis A hepatite B Que são doenças Que estão no nosso meio Inclusive a sífilis Teve um aumento muito grande Em todo o estado de São Paulo Inclusive na nossa cidade Que é de São José do Rio Preto E inclusive nas gestantes Tá, entendido Agora quem tá começando aí Um namorinho novo É isso que o doutor falou Tá Vamos abrir o olho, gente A gente fez um programa aqui Sobre gravidez na adolescência E a maioria dos casos Não são legais, né Então vamos cuidar realmente Toma o anticoncepcional Mas também se cuida Não vai sair confiando aí No seu namorado novo Porque tá apaixonado Aquela coisa toda, né gente Depois já viu, né Doutor, trombose Sem ter a ver com anticoncepcional Não, toma anticoncepcional E pode correr o risco também De ter as varizes e a trombose Qual é o primeiro sintoma Que a gente tem que A gente percebe, vai Que tá com o início de trombose O primeiro sintoma Que a paciente relata É um inchaço na perna Ela vai dormir Ou acorda com a perna normal Tamanho normal No decorrer do dia Essa perna começa a inchar Tá Esse é o primeiro sinal Da trombose Ela inche, esquenta E começa a ficar dolorosa Certo Tá E conforme a doença Vai progredindo O inchaço vai aumentando E a dor vai aumentando E qualquer idade Pode acontecer Ou só mais as pessoas idosas Que tem Não Qualquer idade Tá Na infância É raro Até 14 anos É raro O paciente ter trombose Acima de 14 anos A doença já existe E predomina Em idade mais alta Predomina em idosos Pela imobilidade Do paciente Que é um fator de risco Predomina nos idosos Mas também tem muito Na adolescência Em idade adulta Tá E as mulheres que estão grávidas Durante a gravidez O risco é maior? Gravidez é É uma coisa complicada Pra gente Aumenta bastante O risco na gravidez Tá Os hormônios Que aumentam Na gravidez Aumentam o risco Da trombose E mesmo o peso Do útero Comprimindo Algumas veias Da barriga Fazem dificultar O retorno venoso O sangue tem dificuldade Pra voltar Porque o útero Tá grande Tá pesado E tá comprimindo a veia Então o sangue Tem dificuldade pra voltar Ele fica parado Na perna E aí aumenta O risco da trombose Tá E daqui a pouco A gente vai falar Então o que a gente Tem que fazer Pra se defender Da trombose Né? Se ela é grave Realmente O que a gente Pode fazer E doutor Quanto ao anticoncepcional Que nós estávamos falando Muita mulher Tem medo De tomar o anticoncepcional Porque ele engorda Isso é mito Ou é verdade? Isso é mito O anticoncepcional Ele não leva a mulher Até o aumento de peso Então na realidade Isso é um mito que existe Que é passado De geração pra geração Mas hoje nós temos Anticoncepcionais De baixa dose E a gente classifica Os anticoncepcionais De acordo com a quantidade De hormônio A quantidade de estrogênio Que tem no anticoncepcional Então no passado Quando o anticoncepcional Foi lançado Na década de 60 O anticoncepcional Tinha uma dosagem Muito alta de hormônio Principalmente Do etinio estradiol Que é o estrogênio sintético Hoje os anticoncepcionais De alta dosagem Nós já não temos mais No mercado Nós temos anticoncepcionais No mercado de média dosagem Que já não são usados Em casos excepcionais E nós temos anticoncepcionais De baixa dosagem Os de baixa dosagem Nós temos anticoncepcionais Com 35 Com 30 Com 20 Com 15mg de etinio estradiol Então o anticoncepcional Hoje com 15mg de etinio estradiol Que a gente normalmente Tem optado Para os pacientes mais jovens Que estão começando A tomar anticoncepcional Ou para que as pacientes Que já estão Com mais dos seus 40 anos Ou 45 anos Que ainda tem que tomar Anticoncepcional Ele não vai aumentar O peso da paciente E os anticoncepcionais Que nós temos hoje No mercado Com o estrogênio natural Que é o valerato de estradiol Ele também não leva A um aumento de peso Então é mito É mito É mito E a celulite, doutor? A gente tem que perguntar Porque é isso que a gente pensa Tem muita gente que fala Ah, toma anticoncepcional Tantos anos Depois que eu comecei A minha celulite dobrou A celulite O anticoncepcional Aumenta a celulite Isso é um fator Que é realidade Isso não é mito Mas não é só o anticoncepcional Que aumenta a celulite Existem outros fatores Ou de menos, né, doutor? Outros fatores associados Que aumentam a celulite Muito bem Então vamos lá Vamos ver as perguntinhas Aqui Você que me mandou Priscila de Arasatuba Um beijo para você Priscila Que subiu aqui Queria saber Sobre os anticoncepcionais Que colocam na pele São os adesivos Se eles são eficazes Um beijo para você Priscila Obrigada, viu? Nós temos hoje no mercado Um anticoncepcional Que ele é um adesivo Ele é um PET Que ele é colocado na pele E ele tem estrogênio e progesterone Ele é tão eficaz Como o anticoncepcional Que é tomado por via oral Ou injetável Via vaginal Esse adesivo Ele é trocado Uma vez por semana São três adesivos Que vêm no original Então a paciente usa adesivo Durante três semanas Ela descansa uma semana E depois ela volta A usar de novo E nós temos um implante subdérmico Que é colocado Embaixo da pele Então esse é um implante De progesterona Que o médico Ginecologista Coloca embaixo da pele Da paciente Ele fica no subcutâneo E ele só tem progesterona E essa progesterona Vai ser liberada Gradativamente Ele é um método Que a gente considera Também de longa duração Que nós chamamos de LARQs E ele tem uma duração De três anos E ele é um anticoncepcional Que vai inibir A ovulação da paciente Tá vendo Priscila? Tá respondido pra você Olha, a Maria Eduarda A Jaque A Monique A Rosione Todo mundo que tá mandando Pergunta aqui Eu vou responder na internet Tá bom? Vocês correm pra lá Na sequência do programa Porque o tempo tá acabando Eu não vou conseguir falar Com todo mundo E, Ronaldo Doutor O que a gente faz Pra prevenir Então a trombose As varizes Existe alguma coisa Que a gente pode fazer? Sim Tem fatores hereditários Que a gente não dá Pra mudar Uma paciente Que a mãe Teve varizes Que o pai Teve varizes Teve trombose Isso não tem muita coisa Pra se evitar Fatores hereditários Não tem como evitar Mas fatores ambientais Tem como evitar sim Evitar ganho de peso Obesidade é um fator de risco Evitar cigarro Evitar Atividade Fica muito tempo parada De pé Tá? Se sua atividade É ficar parada de pé A cada hora Dá uma andada Cinco minutos Isso diminui muito O risco da trombose Mesmo das varizes Tá? Agora de todos Eu acho que o principal É perda de peso E alguns pacientes Usam uma meia elástica Ajuda muito também A gente vai tirar Mais dúvidas agora Porque a gente Continua na internet Tá bom? Muito obrigada Por ter vindo Obrigada doutor Foi um prazer Receber vocês Mas vamos continuar Aqui nosso bate-papo Daqui a pouco Né? Então tá bom Agora eu vou falar Com o Vitor e o Diego Que estão quietinhos Ali no cantinho Só ó De ouvido Vocês estão cuidando Da perninha aí Né? Tô aprendendo muito Muito bem Muito bem Já vai balançando Já movimenta aí Agenda de vocês Como é que tá Pra esses dias? Tudo certo? Tudo certo Hoje estaremos fazendo Um evento em Ribeirão mesmo Amanhã também Na nossa cidade Em Ribeirão Show É um evento particular Né? E a gente Como eu falei pra você A gente tá visitando Muitos no Jair do Rio Preto Tão fazendo uns projetos novos Queria falar do nosso videoclipe Também Que tá no Youtube No nosso canal Vitor e Diego Festa Fantasia Quem não conferiu Confira lá Tá muito legal Muito bem O telefone dos meninos Tá aqui embaixo Já anota direitinho Tá bom? Contato pra shows Porque eles estão agora Aqui na nossa região Então tem que aproveitar Tá? Vocês também vão continuar Com a gente na internet Né? Com certeza Muito bem Mas vamos terminar O nosso programa Aqui na TV? Então fiquem à vontade Muito obrigada Por terem vindo Obrigado A gente que agradece O convite Você de casa Fica com Deus Um beijo grande Corre lá e se conecte Pra gente tirar as dúvidas Com os doutores Tá bom? Pode mandar aqui pra gente O que que tá acontecendo Com o seu anticoncepcional Ou com as suas pernocas Que a gente vai conversar Aqui na internet Tá? Uma ótima tarde pra você Fica com Deus E até mais Bom fim de semana Vamos lá Por favor Não deixe faltar algo Nessa mesa Não importa A marca da CV Ela se escondeu E eu não sei aonde Faz três dias Que ela não responde Se eu tô bebendo Pouco Vendo o que é que tem Tomei aí Não devo nada Pra ninguém Eu não tô nem tchum Ah, eu só sou mais um Que bebe esperando Oi de alguém E olha ela me ligando A primeira palavra Que ela disse Foi te amo Eu entendi tudo errado Que ela tinha me deixado Como fui precipitado Sofrendo antecipado E olha ela me ligando A primeira palavra Que ela disse Foi te amo Eu entendi tudo errado Que ela tinha me deixado Eu e ela tá de boa Garçom Eu tava só Bebendo à toa E olha ela